Estava tão bonita A mulher de outrora Eu mandei embora No acaso do encontro Nos cumprimentámos E até nos beijar Como vai, posso ir? Eu vou bem obrigado Posso ir onde anda? Como tem passado Um ou dois minutos de saudade Pois adeus até mais vir Logo depois Porque é que a mulher que a gente deixa Fica sempre mais bonita E valendo abaixo Porque é que a gente morre de despeito Quando vê não tem jeito Se quer na aproximação Confesso que ela estava tão bonita Tão bonita para o outro Tão bonita para o outro O que afinal deu em mim Se eu fosse Deus Mulher deixada eu enfaiava E não mais impressionava Para não Para não ter um fado assim Confesso que ela estava tão bonita Tão bonita para o outro 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 Eu queria Ray Se eu fosse Deus, mulher deixada eu enfaiava E não mais impressionava para não ter, para não ter um fado assim